Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade a séries de vídeo, hoje eu apresento para vocês a emenda HDMI de 90 graus macho macho, aqui da Cirilo Cabos. Esse é o produto, como vocês podem perceber, ele, ambos os lados, é HDMI macho, é HDMI tradicional, tá? Não é mini, nem micro, nem nada. É HDMI tradicional, ambos os lados macho. Ele tem essa vantagem de te dar essa curvatura, né? Vamos dizer que a sua TV esteja muito colada lá na parede, vai te dar essa curvatura. Daí você deve estar me perguntando, Cirilo, onde eu vou utilizar um adaptador desse macho macho, né? Galera, eu já peguei de tudo aqui, os tipos de conexões são bem variadas, né? Então, a Cirilo Cabos, como é uma empresa especializada em cabos, a gente tem que ter todas as opções para atender todo tipo de cliente. Então, é um produto que vende muito. Vem muito bem embaladinho assim, ó. Vocês podem perceber. Ele faz a curvatura tanto para um lado, quanto para o outro. Eu trouxe essa emenda aqui só para demonstrar, ilustrar como que você pode estar utilizando o produto. Então, era isso. Era mais para demonstrar, mostrar que o produto é portátil, mostrar que esse tipo de produto existe. e caso você tenha a necessidade, saiba que enviamos e entregamos para todo o Brasil. Peço já para você curtir o canal e até os próximos vídeos.